o pessoal vou te dizer uma coisa vou entrar no jogo de mais que os motocross 2 eu quero te mostrar surpresa eu vou mostrar uma coisa para vocês pessoal eu vou mostrar para vocês tá bom pessoal e eu vou mostrar para vocês leva 17 e vamos dar uma olhada aqui no meu desquilo os motocross 2 e vamos lá né e vamos lá peraí pessoal calma aí pessoal já te mostro porque vamos lá na loja né lojas vamos lá aqui eu tô em dúvida aqui pessoal tá vamos lá fazer o que interessa lá entrar na loja lá e deixa eu dar uma olhada aqui nas cores aqui primeiro tá bom esse tem que pagar esse tem que pagar esse tem que pagar esse aqui tem que pagar e esse aqui não precisa acho que já tem moto 1 moto 2 moto 3 moto 4 moto 5 falta um tronféuzinho ali falta ganhar moto 5 daí moto 6 moto 7 moto 8 moto 9 moto 10 moto 11 moto 12 moto 13 beleza a quanta coisa ganhei pessoal olha só isso eu vou dar uma olhada lá isso aqui precisa ganhar esse douradinho aí isso aqui precisa de um troféu aqui moto 1 moto 1 moto 1 moto 11 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 moto 12 moto 11 moto 12 moto 11 moto 12 moto 12 moto 11 moto 12 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 moto Esse problema aqui, ó É esse probleminha aqui Não deu pra equipar essas duas motos aí É esse probleminha aqui É esse probleminha aqui Não deu pra equipar essas duas motos aqui, ó Não deu pra equipar Que pena, né, pessoal? Que pena Até fazer um X aqui, ó Não deu pra equipar essas duas motos aqui Que pena Ah, o jogo não deixa Que pena, né E essa aqui consegui Olha quanta coisa eu consegui, galera Olha só isso Olha só isso Olha só isso Eu consegui esse capacete aqui Esse aqui não tá equipado Olha esse Olha esse Olha esse Olha esse Já volto aí, pessoal Tem gente vindo aqui Não era nada, tá, pessoal? Vamos ver aqui Esse capacete aqui Acho que já deu, pessoal Se vocês não gostaram do jogo Deixa seu dislike aí Não merece Fui E aí Obrigado.